O adolescente Elkisney de Chaves de 16 anos foi executado com um tiro de espingarda em plena luz do dia O crime aconteceu no bairro Newton Miranda, também conhecido por invasão da Infraero E o tiro atingiu a cabeça do adolescente Não tem passagem, estuda, colhe informações aqui, não é usuário de entorpecente Estava trabalhando, estava exercendo a função de ajudante empreendeiro Chega esse marginal e dá um tiro e leva o celular, mas esse celular, isso aí, só um álibi Entre os curiosos que se aglomeravam em volta do corpo, esteve o pai do adolescente Abalado com a situação, ele falou da última vez que viu o filho com vida Ele levantou de manhã, me abraçou e tudo E aí encontrei ele que vinha para plantar essa areia ali para dentro com a avó dele E eu desci lá para casa, quando eu cheguei aqui, situação dessa Até o momento, o responsável pelo disparo que vitimou o adolescente não foi identificado